Mujê, cabelê não, afasta a contenção, técnica não, obriga Se falamos do outro recado, evita, vou faltar bem nesse recado É a time moleque dado Lina, lina, trabalha, sabá, sabá, lá vai, fio, fio, lá vai, 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 vai Vamos nessa tempo Lina, lina, trabalha, sabá, sabá, lá vai, fio, fio, lá vai, 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 vai Vamos nessa tempo Lina, lina, trabalha, sabá, 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 sabá Vem, vem, madeira, divá, vai, no sabalão, não deixa se levantar Na chão, me bebe, le tiro o tiquitá Entra na roda, mojo, que tu sabes, com todas as tropas que só vamos sacar Vai, madeira, vai, madeira, vai, madeira, vamos lá Ai, tiro o nas, pode ir por sabalha Se acabalou, me matou de canastra No solte, dura, essa luta, não para Cê pode brigar, ninguém, tiro o sabalha Tira o sabalha con asta Con extra, bebe Meto o sabalha con asta Con extra, bebe Tira o sabalha con asta Con extra, bebe Ai, vamos nessa Lina, lina, trabalha, sabá, 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 lá vai, vai, fio, fio, lá vai, 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 vamos nessa tempo Lina, lina, trabalha, vai, sabá, sabá, lá vai, vai, fio, fio, lá vai, 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 vamos nessa tempo É a técnica não, amiga, meto técnica não, amiga, saco técnica não, amiga, vai, vai, vamos nessa chapô É a técnica não, amiga, meto técnica não, amiga, saco técnica não, amiga, vai, vai, vamos nessa chapô Aí digue, vamos nessa, vai, aí digue, vamos nessa, vai Handigui boy! Ticko no canal! Obriga! Y os boy comem! Carrega no beat! A CIDADE NO BRASIL